Roberto Fernandes prevê revezamento entre centroavantes no Náutico, mas alerta, falta ritmo aos dois. Atacantes Chiesa e Jônatas Jesus estão com pouca minutagem na temporada e despertam preocupação do treinador ao virrubro. O técnico Roberto Fernandes ganhou duas opções para o ataque para a partida do Náutico contra a Chapecoense, neste domingo, nos aflitos. Os centroavantes Chiesa e Jônatas Jesus estão à disposição do treinador, mas não treinaram entre os titulares. O motivo é o mesmo, falta de ritmo de jogo. O caso de Chiesa é mais grave, pois envolve uma sequência de lesões. O atacante jogou apenas nove partidas na temporada e teve três lesões musculares. A última partida do atleta foi no dia 14 de junho, no Clássico contra o Sport. Porém, o K9 revelou não estar sentindo dores, mas disse que vai atuar apenas o que estiver combinado. Já Jônatas Jesus tem um período maior de inatividade. O último jogo dele foi em março, na Índia. Apesar de afirmar que fez trabalhos individuais para manter a forma, o atacante ainda não está 100% fisicamente e deve ser preservado. O técnico Roberto Fernandes passou a semana avaliando a situação dos dois jogadores e chegou à conclusão que nenhum deles está com boas condições. No entanto, pela posição do time na tabela, pense em colocar cada um para jogar 45 minutos. Seria mais ou menos isso, 45 minutos de cada. Nenhum dos dois está apto. Falta ritmo aos dois. O que existe em recuperação de lesão? O Jônatas pode ser uma faca de dois gumes. Se eu colocar, a impressão pode não ser boa. Mas ele é centroavante, e se faz gol, tudo muda. Se estivesse tudo normal, e a gente estivesse numa fase boa, não seria o ideal nenhum dos dois começar jogando. Mas vamos ver. No treino desta sexta-feira, Roberto não escalou nenhum dos dois centroavantes como titular. A preferência do treinador foi colocar Nascimento no meio e seguir com Geovano de Falso 9. A escalação do time teve Lucas Perry, Carlão, Bruno Bispo e João Lucas, Vitor Ferraz, Ralf, Nascimento, Richard Franco e Pedro Vitor, Jean Carlos e Geovano.